Oiê! Hoje eu vim trazer uma make pra vocês usarem no Réveillon. Eu era uma pessoa que não sabia me maquiar uns dois anos atrás, até que eu fiz um curso de automaquiagem, e aí eu fui me desenvolvendo na maquiagem. Não que eu seja uma ótima pessoa, mas para iniciantes, eu acho que eu vou conseguir dar uma ajudinha. Então eu trouxe aqui minhas maquiagens básicas, nós vamos fazer uma maquiagem básica que todo mundo vai conseguir fazer. Uma coisa, eu sou uma pessoa que não gosta de usar base, e eu já contei várias vezes no meu Instagram que eu não curto muito base, apesar que eu tenho essa aqui da Sisley, que eu ganhei, que é maravilhosa, ela é bem fininha. Mas como eu não gosto e respeitando isso, hoje eu vou usar de base, para uniformizar meu rosto, esse protetor da Supergoop, que eu comprei nos Estados Unidos. Inclusive tem um site que já entrega aqui no Brasil, ele é um protetor incrível, e ele tem um glow. E é esse glow que deixa a pele, assim, incrível, por isso que eu vou usar hoje. Mesmo fazendo uma maquiagem para a noite, tá? Eu vou passar esse protetor, porque ele deixa a pele incrível. No rosto, ó, ele não tem cor, mas ele uniformiza o tom da pele. Ele tem um leve glow, bem bonito. Eu já preparei minha pele, tá? Já fiz meu skincare, hidratei bem. Aí eu vou passar meu protetor. Na verdade, é como se fosse um fundinho de um tint, sabe? Inclusive tem outros tints no mercado que são incríveis também. Tem da Rose Ink e outras marcas bem legais que você pode usar. Protetor passado, eu vou para um corretivo. Eu vou usar esse aqui da Hourglass, que é incrível. Ele tem um toque super aveludado. Essa é a marca da Lady Gaga. Vou passar aqui no cantinho. Vou levantar aqui. Esse, nesses pontos aqui, já são estratégicos para espalhar para o rosto. Então, ó, pego uma esponjinha, essa da Marisade, incrível, molhadinha. E vou dando batidinhas. Sempre dando batidinhas. Isso é uma make bem básica, mas que funciona para todo o rosto, tá? Já deu uma tapada aqui nas olheiras, ó. Aí eu vou para o bronzer. Eu morria de medo de usar bronzer antes. Ela falava, nossa, para quê, né? Fica muito carregada a maquiagem. Mas não. Faz toda a diferença e é super fácil de usar. Eu vou usar esse aqui da Tower hoje. Que ele é um pouco mais denso. Ele é cremoso, ó. Aí, ó, eu venho aqui como se eu fosse fazer um risquinho. Aqui para cima. Nunca faça um para baixo, tá? Sempre aqui, ó, em direção ao nariz. Aí, para ficar mais fácil, eu pego a esponjinha molhada aqui. Fuma mais fácil que o pincel. Batidinhas de novo. Sempre batidinhas. O único lugar que você pode arrastar a esponja é aqui para o cabelo, ó. Aqui no cantinho. Bato. Aqui de novo. E aqui, ó. Deixa eu pegar a esponjinha menor aqui, que vai ficar melhor no nariz. Gente, o segredo é bater e esfumar. Não tem outra saída. Para não ficar marcado, né? Sempre produtos líquidos e cremosos primeiro. Depois você vai passar os em pó. Então, passei o bronzer. Está bem espalhadinho. A gente vai para o blush. Gente, eu amo blush líquido. E eu tenho vários. Olha, isso aqui é tudo blush líquido. Eu vou usar... Deixa eu ver. Eu vou usar vários blush, tá? Eu nunca uso um só. Eu uso marrom. Eu uso dois, três. E vou fazer um pouquinho com isso aqui. Que é o da Nars. Vem na bochecha. Dá uma espalhadinha. E agora eu vou vir com esse aqui da Charlotte. Que ele é bem iluminador. O meu está acabando já, gente. Eu amo. Ó. Ele é um rosezinho. Mas ele já vem com iluminador, que é lindo. Deixa a pele bem glow. Então, de novo. Aí, ó. Já deu uma corzinha. Eu gosto de passar aqui no nariz também. Deixa eu passar mais um pouquinho. Pra dar aquela sensação de bronzeamento de sol, sabe? Pra gente ficar queimadinha na praia. Aí eu passo no nariz. Agora eu vou pro iluminador líquido. Também eu gosto desse da Charlotte aqui. Produtos cremosos primeiro. Então eu passo ele antes de selar a pele. Pale com o dedo mesmo, ó. Tendo batidinhas, a pele já fica bem glow. Passo aqui no nariz. Prontinho. Agora a gente vai selar a pele. Que esse é um pó translúcido da Hourglass. Mas eu amo e uso também o da Laura Messer, que vende aqui nessa forraca. Batidinhas de novo embaixo do olho. Porque já acumulou aqui no produto, né? Então batidinha, batidinha. Aí eu venho com uma esponjinha sequinha. Pego aqui, ó. E vou depositando o produto. Dando batidinhas bem pequenininhas, ó. Subo aqui. E pronto. No selo inteiríssima também. Porque esse é o segredo da pele ficar bem glow. Eu vou pegar um pincel de pó. E vou espalhar esse produto. Agora a gente vai pegar um bronzer. Porque esse aqui é baratíssimo. Que eu comprei na farmácia lá nos Estados Unidos. Ele tem um glow também. Se você tem algum bronzer, um pó que seja glow, é bem legal. Aí eu vou passar com outro pincel aqui. Nessas regiões que eu não selei. Com o pó. Pra dar uma seladinha, mas ao mesmo tempo indo dando um brilho. Então aqui. Ótimo. Agora vou pra sobrancelha. Eu não gosto de pintar minha sobrancelha porque eu tenho uma micro. Lembra que eu já fiz aquela de fio a fio? E aí eu uso um produtinho. Também não tenho aquela brow lamination que põe pra cima da sobrancelha. Eu tenho um segredinho que é esse produto aqui da Benefit. Que é um gelzinho. E ele é assim, incrível. Ele tem duas pontinhas. Você pode pentear com dois lados. Então normalmente eu arrasto a sobrancelha pra cá. E aí eu puxo pra cima. E esse gel, ele vai colar seu sobrancelha o resto do seu dia. Isso só vai sair quando você lava o rosto. Se você usa base, eu só recomendo você passar ele como o seu primeiro passo na maquiagem. Porque senão vai vir aqui pro produto. Você sabe como eu não passei base, mas tranquilo. Bom, sobrancelha feita. Agora, vocês perceberam que a gente não selou essa parte dos olhos, né? Porque eu vou aplicar um pouquinho de corretivo. Aqui, porque a gente vai fazer nossa sombra. Vou pegar uma paleta dessa da MAC, que já é minha velhinha, mas tipo assim, tem... Sabe aquelas cores básicas que a gente precisa pra toda a maquiagem? Vou usar essa cor mais basiquinha aqui pra fazer o côncavo do meu olho. E aí você vai precisar de um pincel assim, ó. Esse meu da MAC é muito antigo, mas eu acho que eles vendem ainda. O número é o 224. É perfeito. Então, dá batidinhas aqui. Vamos pegar essa cor, passa aqui, tira o excesso do produto e vem fazendo o côncavo. O segredo da maquiagem, segura aqui, ó, na ponta do pincel pra não pesar a mão. E vai fazendo o côncavo, até ele ganhando profundidade. Ah, você vai esfumando. Puxa aqui, ó, pra sobrancelha. Tá vendo como já ganhou profundidade, ó? Faz toda a diferença. Gente, essa make é super básica. Essa é a base pra toda a maquiagem. Pra minha, no caso, né? Aí, ó, já fiz essa profundidade. E aí eu poderei escolher qualquer outra cor aqui. Mas eu vou pegar uma sombrinha em gel que eu tenho na Hourglass também. Que ela é um pouco mais brilhante. Como é Réveillon, vamos usar brilho, né? Essa aqui, você pode usar essa sombra em pó normal, que dá o mesmo efeito. Passa o dedo e ela é em gel, ó. E aí eu vou aplicar aqui. Nessa área aqui, que eu não esfumei muito. Pra cobrir. Mas com uma make bem brilhosa, bem Réveillon. Agora, a gente vai pegar a paleta de novo. Vou pegar um pincelzinho. Esse aqui eu nem lembro onde eu comprei, foi bem baratinho. Mais chanfradinho assim, ó. E aí a gente vai pegar uma corzinha aqui, levinha também. Pra eu fazer essa região aqui, ó. Bom, fiz aqui a parte de baixo. O que eu vou fazer agora? Delineado. Depois que eu aprendi a fazer, assim, eu acho que muda totalmente a maquiagem. Eu ainda não sou muito boa com um em gel. Então, eu amo fazer com a sombra e eu amo fazer ele marrom. Que eu acho que não pesa tanto a maquiagem. Então, a gente, eu pego esse pincel aqui. Esse meu é da Candice Berenice, é super velhinho. Se você quiser comprar outro, ó. Ele é de delineado mesmo, tá vendo? Tem uma parte que ele vai subindo assim. Pego aqui a sombra marrom. Com a pontinha do pincel. Tirar um pouco o excesso aqui. E aí, ó. Ele é assim. Gente, aprendam. Fazer delineado é muito fácil com o pincel, porque a gente pode apagar. E puxo com a outra ponta pra seguir ele aqui, ó. Fazer mais um esfumadinho aqui. E aí, a gente vai ajustando pra ficar igual. Mexe um, mexe no outro. Uma hora, eles ficam iguais. Às vezes, não vão ficar 100% iguais, mas pronto. Agora, nós vamos para o rímel. Esse meu rímel da Maybelline, Maybelline, sei lá. É marrom. Aí, eu passo ele. Bom, o olho tá finalizado. Agora, eu vou retocar um pouco o meu blush. Vou vim com esse aqui da Makeup by Mario. Fazer aqui, deixar um pouquinho mais rosinha. Toma espalhadinha. Eu gosto de bastante blush. E agora, a gente vai pra boca. Eu, antes, não gostava de batom, gente. Muito menos de lápis de boca. Eu achava, tipo, demais. Não precisava. Eis que eu aprendi a usar. E depois que você aprende, faz toda a diferença. Uma limpadinha aqui na boca. Vou usar esse da Kiko, número 20, que é muito parecida. Ele é um pouquinho mais, sei lá, um marrom mais rosado do que esse Iconic Nude da Charlotte. Mas eu amo ele. Então, vou passar ele hoje. Aí, eu vou vim com esse gloss da Kiko. Passar um pouquinho dele. Esse é a cor 19, que é linda. Vou passar um pouquinho do 18 também daqui, porque ele tem um brilhinho. Ó, no meio. Make finalizada. Ó, que básica. Último passo, eu vou usar um fixador. Esse aqui segura bem a make, viu? E, tá pronta. Essa é a maquiagem. O que você pode fazer? O que você pode mudar? Você não tem uma sombra em gel, ou você quer passar outro tipo de sombra. Faz o côncavo, a mesma coisa, e vem com o dedinho aplicando essa sombra mais brilhosa. Dá super certo. Inclusive, normalmente, às vezes eu uso até uma paleta de iluminador pra ficar bem brilhosa e dá super certo. Tá pronta a make. Espero que vocês tenham gostado, que vocês reproduzam essa maquiagem, porque é super fácil de fazer. E me contem se vocês gostaram. Beijo!